Esse é o resenheiro do Maranhão Eita, saca O que você quer sentar pra mim? Com a amiga que me encontrou Vai desce fazendo teu joguinho Pra ppk quer formar caô Não vai fudir, cê cru Não vai fudir Vai desce, desce assim pra mim E pulando Faz um quadradinho me chegando Esse é teu joguinho, tô jogando Empina pra mim, vem sentando Empina, 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 empina pra mim, vem sentando Enrique, divulgações O que você quer sentar pra mim? Com a amiga que me encontrou Vai desce fazendo teu joguinho Tô ppk quer formar caô Não vai fudir, cê cru Não vai fudir, amor Não vai fudir, cê cru Não vai fudir, amor Vai desce, desce assim pra mim E pulando Faz um quadradinho me chegando Esse é teu joguinho, tô jogando Empina pra mim, vem sentando Empina, 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 empina pra mim, vem sentando Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que não te esqueceu Nasça então um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Henrique, divulga só Quase não reconheceu Até assustei e o copo deixei Cair da minha mão, não era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trocha que escreveu É culpa da bebida, pois a recaída pelo amor de Deus Se esquece, percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me quereu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai deixando, eu vou bebendo Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que não te esqueceu Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci Até assustei Até assustei E o copo deixei Cair da minha mão, não era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trocha que escreveu É culpa da bebida, pois a recaída pelo amor de Deus Se esquece, percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me quereu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai deixando, eu vou bebendo Esse é o resengueiro Eita saca Digendo o mito, sério, dois do vídeo Eu não tenho que desligar Enrique, divulgações Nunca só a ele Nunca só a ele Nunca só a ele De gastronauta Mais ruim que de pirona em gota Enrique, divulgações